Salve galera, sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos conversar com o Fernando, que já está fazendo bagunça aí. E vamos conhecer seu Gurgel X12C, está ali o gurgelzão dele, amarelo ali. Bora para o vídeo então, hoje vai ser um papo de fusqueiro, pode falar de fusqueiro ou não? Fusqueiro é você. Sou eu né, papo de fusqueiro, ele não tem fusca, é o que? Gurgel zero? O que deve ser? Mas bora lá, bora conversar com ele também, é Arco, é tudo da família. Bora lá conversar, vamos conhecer a história desse gurgel que é joia demais, acompanha aí, bora lá gente. Pessoal, então é isso aí então, vamos para o papo de fusqueiro e gurgelzeiro com o Fernando aqui. Esse é o Fernando, fala aí Fernando. Beleza. Bom, amigão nosso né, do nosso grupo aí, anda com a gente pra caramba. Foi viajar pra gente, conosco pra Marialva lá, ele foi com o Gurgelzão também na frente lá. Foi show pra caramba aquele dia. Bora conversar com ele, vamos ver como é que é essa história dele, ver quais são os projetos dele com esse gurgel. Bora lá galera, vamos lá, vamos que vamos. Fala pessoal, olha só, nós estamos aqui com o Fernando, né? Espera aí. E um pouquinho mais pra frente aqui, vamos conversar a respeito desse seu gurgel X12. Bom, primeiramente Fernando, quero lhe agradecer por ter aceitado o convite pra conversar conosco, né? É um honra aí. Mostrar esse carro, porque meu, você já contou pra mim a história dele, eu achei muito legal, cara. Que meu, eu cheguei a arrepiar, né? A história, cara, que meu... Esse gurgel, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, tá na família dele, sempre foi na família dele e a dele. Era do tio dele, né? Do seu tio, né? Do primo. Do primo dele, e ele foi lá, comprou do primo dele e continuou lá na família, né? Mas me conta um pouquinho desse gurgel, como é que você adquiriu ele? Como é que você tirou esse gurgel lá do seu primo? Como é que foi a história? Ah, isso aí o pai já tava tentando pegar, fazia um tempo já. Aham. Queriam comprar do primo lá, né? Aham. E foi difícil convencer a prima a vender, porque ela tinha muito carinho pelo gurgel. Ah, lógico, aham. Tirou zero lá na época, em 75, lá na Piracicaba, né? Aham. E o pai já cantou ela várias vezes, ela falou que não vendia, não vendia. E certo dia ela ligou pro meu pai e falou, vamos fazer um acordo então. Te vendo ele, mas com uma condição. Você jurar pra mim que você nunca vai vender ele. Ah, tu vai começar. Sim. Aí meu pai teve esse compromisso com ela aí e ela acabou vendendo pra nós aí. Tô me cuidando dele agora. Uhum. E a gente não pretende vender. E se um dia o pai inventar de vender, eu vou comprar dele, vou ficar com ele. Aham. E tamo aí com o bichão. Não, mas esse gurgel tava lá em Goi Vila, né? Se for buscar com sua pessoa. Tinha lá em Goi Vila, né? Tinha lá em Goi Vila, né? E vieram rodando com ele. Como é que foi? Como é que foi essa viagem? Ah, foi uma aventura. Ele ficou, tipo assim. Ele ficou dez anos parado. Aham. De vez em quando eu saia, dava uma voltinha pra ele um parteirão lá, os primos lá, né? Aham. Mas de andar mesmo, ele ficou dez anos parado, só. Às vezes dava partida na garagem lá pra não ficar tão parado, né? Aham. Aí saímos de lá, fomos trocar o óleo do motor, filtro do óleo, trocamos o filtro de gasolina, enchemos o tanque e pegamos a estrada. E fomos lá pra Praia de Leste. Ah, já foi pra aproveitar e dar uma passeada. É, que o meu padrinho tem em casa lá, né? A gente aproveitou porque ele não sabia como é que tava pra andar. Uhum. Aí ficamos mais pra fazer um teste nele lá, né? Aí ficamos aproveitando. Praia de Leste e a Santa Catarina, né? Não. Já tá no Paraná, já tá no Paraná. Então saiu de Joinville e foi pro Paraná. Joinville fica no estado de Santa Catarina. Nós estamos no Paraná, tá no norte do Paraná. Isso. Aham. Aí fomos pra lá, ficamos andando com ele lá e tal, testando ele. Aham. Mas falou, ah, tá bom, vambora. Então testou primeiro ele antes de pegar a estrada, pra cair na estrada, né? Só que antes de chegar na Praia de Leste, chegamos em Garuva, aí acho que saiu a sujeira do tanque ali, entrou no carburador, ele tupiu o carburador. Uhum. E tínhamos parado no meio da estrada, sorte que a gente tinha ferramenta, né? Tínhamos comprado um kit de reparo do carburador. Trocamos o reparo no meio da estrada. No meio da estrada, né? Parou, desmontou o carburador ali e tal, tal. Mas tava com a moto, não tava com ele. Aham. Levamos a ferramenta e desmontamos o carburador no meio da estrada. Trocamos os kits dele lá, junta, o bico que tinha entupido também a gente trocou. Uhum. Montamos e íamos embora. Só que ele tava com um problema. Sabe aquela abraçadeira do distribuidor? Sim. Onde segurou o ponto? Sim. Tava espanado. Então ele ficava saindo o ponto toda hora. Você tava andando e ele adiantava e atrasava o ponto sozinho. Aí ficava uma merda pra andar. Mas conseguimos chegar na Praia de Leste, andamos lá, curtimos. E... Passamos bastante lá e depois a gente veio embora, né? No meio da viagem vindo embora. Aquele posto, acho que é Pirâmide. Sabe, voltando embora? Sei, sei, sei. Tão no pedágio antes dele, né? Tem, tem. Chegamos naquele pedágio lá, ele ferveu o motor lá no pedágio. Não queria pegar mais. Já afrouxou a correia e não ventilou. Uhum. E aí chamaram o guincho lá do pedágio. Levaram nós até o primeiro posto lá, né? Que é o Pirâmide. Uhum. Então o senhorzinho lá, o borracheiro, emprestou as ferramentas lá. Que a gente não tinha achado. Acho que era 19, não tava lá. Colocamos as arruelas lá, calçamos a polia. Uhum. Esticou a correia. Igual o treinador antes. Esticou a correia do treinador e vem embora. Nossa. E nós até aqui. Uhum. Caramba, que aventura. Nossa, foi massa, viagem. O cara a risada o tempo todo. Mas também, cara. Que doideira que foi. Mas vem cá, esse jipe tá lá do seu primo lá. E quando é que ele comprou esse jipe aí, cara? Eu me lembro que foi 15 do 7 de 75. 17 do 7. Alguma coisa assim. Gente, e o mais legal, que assim, quando ele foi buscar esse jipe, o jipe, o Gurgel, lá no Pará. Lá em Piracicaba, né? Foi em Piracicaba, né? Que seu primo foi buscar. Antes de pegar o Gurgel, tinha que pegar o Gurgel e aprender a andar com ele na pista de teste, né? Foi isso, né? Na pista de teste da Gurgel que eles tinham lá na fábrica. Pena, né, meu? Ter parado na fabricação do Gurgel, cara. Que coisa. O primo disse que eles andaram na pista lá, fizeram entrar em atoleiro. Andaram de lado de um barranco lá pra aprender como é que funciona o freio de mão ali, o selecto, né? Uhum. E ramparam o barranco, saíram com as quatro rodas do chão. Que massa, cara. Entravam em curvão. Não, os caras garantiam mesmo. Por isso que até hoje existe, né, meu? A pista de 75, né? Fibra, né? Até hoje, meu, tá ali em cima inteiro, você entendeu? Passava dentro da água ali e o... Na época, o pessoal da Gurgel falava que ele foi projetado pra entrar na água e não entrar nada de água no motor. Entendi. Então, mesmo com aquela entrada de ar na lateral, não entrava água no motor. Aham. Não passava pra fora, assim, o desenho dele. E não tinha pra ir de molhar distribuidor, nada. Que legal, cara. Massa. Que joia, meu, meu. Muito legal mesmo. Fernando, deixa eu perguntar outra coisa pra você. Você tem algum projeto pra fazer com ele? Você pretende fazer alguma coisa com ele? Ah. Mais pra frente, eu pretendo reformar ele, né? Deixar ele. Reformar e deixar ele. Mas ele tá novo, cara. Eu não vejo, cara. Tem alguns trinquinhos só na fibra mesmo. Mas o carro que meia vai ser 75, você quer o quê? Ah, mas o problema dele é o chassi, né? Ah, o chassi. O chassi dele fica escondido, ele deve ter bastante parte porra. Ele tem que dar uma... Desmontar ele e ver, né? Dá uma olhada, vamos ver como é que visa o chassi. Ah, que legal, cara. E pintar ele de novo de amarelinho mesmo, deixar ele todo original, como sempre foi, né? Aham, que ele saiu da burgel dessa cor. Sim. Essa cor que é a original dele. É, na verdade, o que nós trocamos dele, assim, que não é original, é só as calotas ali mesmo dele, que não é original. Uhum. As calotas dele vêm as amarelinhas pequenininhas. Entendi. E nós colocamos essas aí. Igual o do Fusca nosso aqui, só que sem o emblema, né? Na verdade, ela era bem diferente. Ela era mais fundo. Uhum. Tinha uma cavinha, assim, que tinha um ressaltinho. Ah, entendi. É bem feia. É bem feia. É louco e nada. É verdade. Mas me conta uma coisa pra mim. Além daquele perrengue que vocês tiveram que arrumar o carburador no meio da estrada, né? Ferveu ele, motor. Teve mais algum já aqui em Londrina, passeando, dando banda? Eu, passeando aqui não deu nada, né? Nada? Eu me lembro nunca... Ah, o bicho foi feito pra durar mesmo, né? É, só esses dias chegando em casa lá que ele colou o platinado lá. Eu não queria pegar mais que ele chegar empurrando. E era o que, velho? O platinado ou o distribuidor? O platinado deu pau. O platinado colou e ficou, né, cara? Ah, mas beleza, cara. E vem cá. Não vai sair da família mesmo, né? Não, não vai. Você gosta mesmo, né, cara? Porque eu já vi já andando com você, a gente andando, viajando por aí, meu. Eu vejo a alegria que tem que dirigir com ele. Isso porque ele tinha até um tempo atrás, ele tinha um Fusquinha 68 também, né? Um branquinho. Mas ele só andava com murgel, nada de Fusquinha, só com murgel. Tá certo, o barulhão dele bonito, né? Um rocão dele bonito. Mas então tá. O murgelzinho é o xodó da família, né? Tem um histórico na família, né? É. Não tem como fazer mesmo, né, cara? É o carro da família. O pai, na época, foi o André Criança, também curtiu um pouco com ele. Tem um... Querendo ou não, tem um valor sentimental, né? Uhum. Aquela história também lá que você mandou pra mim lá com o seu primo, né? Que comprou ele. Sim. Era fotógrafo, né? Era. Era fotógrafo. Daí dizia assim, depois eu mostro pra vocês, eu tenho até o áudio lá, dizendo que não tinha tempo ruim. Podia estar chovendo, podia estar lá ou qualquer coisa. Que ele chegava com murgel, né? Os eventos pra fazer a fotografia, né, cara? Que legal. É que o primo fotografava casamento, aniversário, essas coisas e geralmente era em fazenda, né? Em fazenda, né? E não era qualquer carro que chegava. Ele optou pelo murgel por causa disso aí. Pra ser mais off-road, né? Uhum. Aguentar a borrachada. Uhum. E na qual, por isso que eu escolhi gravar com você aqui, ó. Não tem mais, né? Um local mais certo que o murgel, né, cara? Uma vila abandonada, no meio da terra, tudo, cara. Ele tá no habitat dele. Isso que ia falar do território dele, né? Tá no território dele, meu. Que massa. Bom, Fernando, quero lhe agradecer mais uma vez, tá? Pra esse bate-papo, pra quem você ter mostrado o nosso murgel, né? Pessoal, eu fiz o clipe do murgel. Acompanha aí que vocês vão ver que top que ficou. Beleza? Acompanha aí. Eu agradeço aí pelo convite. Imagina. Tamo junto. É nóis, Fernando. É nóis. Valeu. Depois eu vou fazer mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.